Fala aí pessoal, boa noite É, infelizmente aí, hoje, agora, né, nesse exato momento, quinta-feira, hoje é 31 Notícia ruim, né, à noite Alguém me atualiza pra poder ajudar O parceiro acabou de ser... de falecer É... ele tava aguardando o passageiro sair da residência E... e os bandido pararam na moto pra tentar assaltar ele E ele reagiu, ele não quis entregar o supertense E os caras deram um tiro na cabeça dele e ele veio a óbito E logo depois tocou... tocou o botão do pânico aí de uma outra parceira De outra equipe e... e ela sumiu Quando o pessoal for rastrear ela, ela já passou aqui da ponte E... nós estamos atravessando aqui a ponte aqui Tem mais de 200 carros já aqui do outro lado pra ir atrás dela aqui pelo Iranduba E... e vamos correr atrás Depois do mais eu volto aí com mais notícia aí pra vocês aí Fala aí, pessoal A gente já tá aqui do outro lado aqui do... depois do Cacau Pereira no posto Shell Já tem mais equipe aqui se reunida E... Outras já foram lá pra dentro da cidade universitária Iranduba e sejam mais aqui próximo Pra... Pra... Pra correr atrás da parceira, entendeu? E... Nós estamos aguardando aqui Nós estamos juntando mais uma turma aqui Já tem várias turmas Quase 200 carros lá pra dentro E nós estamos aguardando mais A instrução de quem tá na frente lá Pra dizer... orientar pra onde nós vamos entrar, entendeu? Então assim... Já tem mais de 200 carros lá pra dentro E... Tá todo mundo empenhando aí pra ir atrás da parceira aqui Pra ir atrás da parceira É... O que a gente tem foi o GPS dela aqui O... O botão do pano que ela acionou E depois o sinal dela sumiu, entendeu? E... O último ponto No GPS que deu Foi aqui Desse pôr de gasolina Então indica que ela tá nessa proximidade Com... Com os bandidos E nós estamos aqui Tem uma turma aí, ó Tem mais carros chegando Aqui tá escuro Não tá dando pra ver o direito dos carros aqui Daqui a pouco aqui A gente tá entrando aí Pra esses ramais aí Fala aí, pessoal Mais uma vez Mais uma vez Um sequestro fake Outro sequestro fake Infelizmente Felizmente A bolsa tá bem, né? Mas infelizmente Atrapalhou muitos parceiros Muita gente se deslocou Atravessou aqui pro lado do Iranduba Muita gente correu dentro do ramal Pra ir atrás dessa moça E o... A central de rastreamento dela lá Foi verificar direitinho E viu que... Ela tava... Ela estava num condomínio aqui Pro lado do Iranduba E ela sempre faz essa travessia à noite E de vez em quando O... Rastreador dela É acionado Infelizmente Agora eu tô passando aqui Na... Na ponte do Rio Negro Aqui Voltando pra Manaus Muita gente, ó Tudo isso aí é parceiro Que tava aqui pro outro lado Com a gente Tão voltando aqui Ficou um monte lá Já veio um monte na frente Acho que tinha mais de uns 200 carros Lá pro outro lado Atrás dessa moça E acaba atrapalhando As outras equipes Que larga tudo que tá fazendo Pra correr atrás do parceiro Mas é assim mesmo É... Teve aquele cidadão lá Que fez a brincadeira Infelizmente É... É... A gente não pode tá Esperando Cruzando os braços Pra ver se é verdade ou não A gente tem que agir logo, né E é o que a gente sempre faz É agir Mas graças a Deus Aí não foi nada pior E... Infelizmente aí Teve mais um parceiro aí Que morreu, né Foi o... Como eu disse pra vocês aí Ele... Tava aguardando o passageiro Aparecer Pra entrar no veículo dele Chegou a moto do lado E... Pediu os pertences dele Ele resistiu E o cara deu um tiro Na cabeça dele Então fica aí, ó A vida do Uber aqui Não tá fácil não Aqui em Manaus Eu vejo muita gente Botando aí na... No YouTube aí Que é fácil Ganhar dinheiro Eu tô mostrando pra vocês aqui Como é que é a realidade As nossas dificuldades Vida de Uber não é fácil não A gente... Agora a gente roda com... Ó... Tudo isso daqui na frente É parceiro Ó... Que tão voltando Então a vida aqui do Uber aqui Não é fácil não Além de a gente tá ganhando pouco As corridas... As corridas estão muito baratas As corridas... Acho que a gasolina tá muito alta E ainda tem essa questão dos assaltos que a gente tá sofrendo aí com bastante frequência E a gente espera uma... Uma atitude aí das autoridades Pra dar um suporte pra gente Porque tá difícil Né... Tão voltando aí, ó... Um monte de parceiro aqui parado Ó... Ó... Tudo isso daqui é Uber aí, ó... Esse parceiro aí, ó... Tudo aí a galera parada aqui, ó... Tentando voltar Que agora... Quebrou toda a nossa sequência Que a gente tava trabalhando Tudo aí a galera... Do outro lado aqui Tem mais um monte parado Mas o bom é isso aí É isso que... Você participar de uma equipe É isso E aquela parte do comprometimento Que a gente sempre fala O pai tá tremendo aí Porque a rua aqui não tá legal, não O comprometimento é esse Na hora que precisar Você tem que largar o que tá fazendo E... Pra isso ocorrer, o parceiro Olha aí mais um monte de parada aqui Fora um monte que tá pro outro lado ainda Lá, eles tão conversando Eles tão tomando uma água Um refrigerante lá Um energético pra voltar Mas é isso aí, galera É assim mesmo Fiquem com Deus aí Qualquer coisa aí Agora a gente tá se deslocando lá Pra dar o apoio pro parceiro lá Que... Que faleceu, né? Ver como é que tá a situação lá Vamos ver o que a gente pode fazer A gente tá se deslocando lá pro IML agora Falou Fiquem com Deus aí, galera Fala aí, pessoal Boa tarde aí Então... Deixa eu resumir o... O corrido de ontem É... É... O parceiro faleceu mesmo Foi o assalto Até agora a versão que nós temos mesmo Foi o que foi o assalto Ele reagiu e os caras deram um tiro nele Então... Cara... Eu já fui assaltado duas vezes Não no... Trabalhava comigo Cheguei em frente da casa dele O cara apareceu E botou a arma na minha cara E levou a moto Então, mano Não reage Entrega Baixa a cabeça Nem olha pro cara Pra reconhecer a... A revolta deles É quando você olha pra cara dele E ele vê que tu barcou Na hora que o cara apontou a arma Eu fui automático Eu já fiz... Já fiquei assim já As duas vezes aconteceu isso comigo A primeira vez Primeira vez foi ali no São Tantão E no Juventus Eu vinha saindo ali De frente do Juventus E eu vinha caminhando De madrugada E o... Eu vinha voltando na festa Na verdade E os caras apareceram E levaram até minha roupa, mano Voltei só de cueca pra casa, cara Foi sinistro, cara Mas o pior foi a arma na minha cara E... Mas é assim Não reage Não reage Entrega essa... Entrega aí Sai de cueca Mas não... Não reage não Porque, ó Sai de cueca Eu tô vivo Eu tô vivo É melhor o... Um covarde vivo Do que o herói morto, né? Isso aí meu pai falava muito pra mim Melhor o covarde vivo Do que o herói morto Daí quando na hora que eu fui passar, mano Eu tinha que chegar em casa Aí eu tinha que passar em frente do... Da onde eu tava tendo a festa Que era o encanto da ilha Ali no São Tontão, meu irmão Aí tinha uma pracinha Eu tinha que passar por lá de qualquer maneira Só de cueca Rapaz Foi uma gozação Aí eu penso É, pô Tu vai vir do banho Eu digo É, pô Eu fui dar um pulo ali na balsa do sol raibudo Porque eu tava com calor Aí... Aí... Um me emprestou uma camisa lá Eu me enrolei Aí o outro foi lá A cara dele correndo Pegar uma bermuda pra mim Então é isso aí Eu fui, olha Eu tô contando a história E tô rindo agora Mas... O pessoal lá do São Tontão E dá lembra dessa onda aí Lembra aí Ficou curtindo com a minha cara Mas tô vivo Tô vivo Da outra vez Da moto aí Da moto foi mais sinistro O cara foi mais agressivo Mas pelo fato de eu baixar a cabeça Eu não olhar pra cara dele Entregar a moto E não falar nada Eu não falei nada Eu só baixei a cabeça e... E eu reagi assim As duas vezes, mano Então... Na hora que acontece isso, cara Eu penso logo na minha família, bicho Na minha esposa Minhas filhas Então assim Eu não reajo Se eu correr O cara vai me atirar Se eu... Né? Então é melhor ficar calado Se fingir Fazer igual a... Aquele da Era do Gelo Se aqueles dois gambazinhos Se fingir de morto Aí... Funcionou duas vezes pra mim Então, galera É... Vamos ter cuidado Vamos sempre estar andando Com o vidro fechado do carro Entendeu? Só que tem áreas Aqui a noite Quem trabalha a noite Sabe que tu não pode chegar Com o vidro alto Né? Então chega ali E não para o carro Para ficar esperando o passageiro Antes de eu chegar Na casa do passageiro Eu já digo Já cheguei É que o do passageiro Eu não estou te vendo Eu estou chegando Entendeu? É... Se... A parada dele É bem aqui Eu vou mais lá na frente Se for necessário Eu fazer o retorno E voltar Eu forro Eu já fico de olho Se tem algum carro parado Próximo Porque eu já vi Nos vídeos aí De assalto Que o cara estava dentro Os bandidos estavam dentro Só esperando Alguém Não tinha nada certo Eles estavam esperando Alguém parar Alguém parou Eles saíram do carro E abordaram Então Tem que ter Tem que ter Essa estática aí Para evitar as coisas Então Bora ter mais cuidado Esses dois meses agora É muito crítico Né? Como eu já tinha falado antes Nunca na história aí Do... Aqui Do Uber Aqui em Manaus Teve tanto Situações de assalto A motores de aplicativo Como está tendo esse ano Está muito Está muito perigoso Para nós E vocês viram Como é eficiente As equipes Né? Como é bom Você fazer parte Ó A moça O rapaz Que fez o trote Primeiro lá Fez o trote Nós chegamos até ele Achando que não ia dar certo Que não ia dar Em nada Que ele estava brincando Achando que isso aí Não funcionava A gente pegou A gente A gente Se fosse real A gente tinha salvado A vida dele Essa moça Do mesmo jeito Nós achamos ela Né? Vários Mários parceiros Entraram em ramal Outros entraram Em comunidades E foi muita gente Circulando É... Muita gente Gastou gasolina E o pessoal Não está nem aí não Eles ficam chateados Por causa do cara lá Que foi um... Um trote Mas o da menina aí Não foi um trote Foi um problema Que deu no rastreador Do carro dela É... Até agora A versão que eu ouvi Que foi o cara lá Do rastreador Passando Porque ele passou o áudio E saiu divulgando Foi que ele fez uma pergunta Para alguém Sobre essa moça Porque ela tinha passado Para lá Para o outro lado Ele só... Aí ele dizendo Que ele só fez a pergunta E aí o cara E aí o cara já ficou nervoso O outro lá Já foi chamando Todo mundo E dizendo Que a menina aí Ela não atendia E todo mundo Se mobilizou E correu atrás E na verdade Aí depois Ele foi fazer O mapeamento Aí ele viu Que ela sempre Atravessa para lá Na verdade Ela mora lá Do outro lado Ela mora Naqueles condomínios Lá depois da barreira Depois da ponte E aí aconteceu isso aí Mas não foi Não foi lá a culpa dela Mas ela teve um erro Porque ela não avisou A equipe Que ia parar De dar Parar de trabalhar A equipe achou Que ela ainda estava trabalhando Esse foi o erro Erro de comunicação Então por isso que eu digo O meu grupo Ele é rígido Eu sou chato Os meus parceiros São chatos Que estão no grupo Se tu chegar novo lá Vão ser chatos contigo Mas tudo isso É por bem da gente Graças a Deus Nossa equipe aí Desde quando foi fundada Ninguém entrou em Ninguém sofreu assalto Teve um recente Foi um furto de celular Tipo esse do parceiro Que faleceu A menina estava Com a janela aberta Em frente da carra dela O botoqueiro parou E roubou o celular dela Levou só o celular Mas graças a Deus Foi só isso aí Mas isso que eu falo A gente está dando as instruções E você tem que estar atento Se a gente diz assim Toma cuidado com o vidro aberto Evita de estar com o vidro aberto Só que eu vejo Muita gente rodando Principalmente à noite Para economizar gasolina O teu celular está bem aqui Ou aqui O cara passa na moto Ele está vendo Então tu está dando o vidro Abaixo aqui O cara vai parar em ti Vai ver que tu está só Ele vai te roubar Preste atenção nisso Está economizando gasolina E não poupa a tua vida Mas é isso aí Vamos ficar atentos Mais novidades Eu passo para vocês E é que é assim Tudo é ao vivo É tela tremendo É foco ruim à noite E vai sendo assim A gente vai se virando Como dá Falou galera E vai se virando